Olá, caros amigos, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências. Então, pessoal, eu tô tentando entender essa parada aqui, né? Eu quero que os Globaloids aí me expliquem, né? Porque os globalistas vão olhar isso aqui e já vão ver que não tem condições, né? Eu quero saber o seguinte, cara. Eu quero saber como que esse rover aqui saiu desse trem aqui, cara? Eu quero saber, cara, né? O módulo lunar, né? Desceu aqui na Lua, né? Pá! Tem como que essa parada saiu de dentro aqui, meu amigo? Cabe? Eu acho que não cabe, né, velho? Né? Daí lá em 69, 1969, nunca mais voltaram, né? Nunca mais voltaram pra Lua, mas tudo bem, tudo bem, perderam a tecnologia, né? Mas, meu amigo, me explica isso aí, Globaloids. Como que esse jipinho saiu de dentro dessa bagaça aqui, meu amigo? Tava onde? Tava pendurado por fora? Tava amarrado? Porque dentro não tava, cara. Dentro não tava, né? Eu acho que tu consegue perceber que isso aqui não cabe nesse trem aqui, né, velho? Nossa, cara. Olha, até meu fogão além é mais bonito que essa geringonça aqui, cara. Eu tô tentando entender, cara. Eu tô aguardando uma explicação aí nos comentários, cara, né? Como que o jipinho serve daqui de dentro, cara? Nossa, velho. Olha aqui, né? Ó, tão vendo aqui? Ó a cor do paralama ali, ó. Paralama, né? Porque chovia na Lua. O jipinho tinha até paralama, cara, né? Eu quero entender por que que eles penduraram essa porcaria dessa cartolina aqui. Por que que eles colocaram essa cartolina aqui, velho? Meu Deus do céu, cara. Estúdios nas Apectores, né, cara? E isso aqui, meu amigo? E essas cadeiras de praia aqui? E essas cadeiras de praia aqui, Globaloide? Caramba! Os caras na cara dura tocaram duas cadeiras de praia ali no jipinho, cara. Nossa, falar da NASA ia chutar cachorro morto, né? E essa antena aqui? A anteninha parabólica, cara. A anteninha parabólica no jipinho, né? Aqui no anterior, se tu esbarra na antena parabólica, já perde sinal. Agora lá, o bichinho aqui andando pra um lado e pro outro. E mantendo em comunicação com a Terra. A 384 mil quilômetros de distância. Segundo vocês aí, a Lua tá nessa distância, né? A gente sabe que a Lua tá perto, né? Mas, meu, 38 milhões, né? Pagaram pra esse jipinho aqui, ó. A gente pagou, né? A gente aí, né? Meu Deus do céu, hein, Globaloide? Na cara dura tocaram duas cadeiras de praia. Puxa vida, cara. A pergunta que fica é essa aqui, ó. A pergunta que fica é essa. Como que o jipinho ali, o rodo, ele saiu do modo lunar, Globaloide? Eu quero que tu me explique isso. Tá louco, hein? Em pleno século XXI que a gente tá na NASA. Não é pra qualquer um, hein? Tem que ter um déficit de atenção gigantesco aí. Você é louco da cabeça, não é mesmo? Mais louco que o padre do balão. Pelo amor de Deus, né? Quero a resposta aí nos comentários, hein? Valeu!